E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago, galera, estou aqui no Last Day pra gente completar aí a missão aí do Campos de Fogos, né, pegar os itens restantes lá e tá entregando pro Velho Solitário lá no evento chinês, beleza? Então já logo no início deixa aquele like maroto aí pra fortalecer e bora lá galera então procurar aí os restantes dos itens, né, tomara que a gente encontre o restante aí e receba o nosso prêmio, cara. O que será que a gente vai ganhar, hein, galera? Será que vai ser alguma coisa boa, mano? Tomara, hein, cara, tomara. Vamos lá, beleza, vamos lá, 1h55, vamos correr pra lá, levando um facãozinho, comida, a Glock levando só pra desencargo de consciência, se caso precisar, né, a gente usa ela aí, mas bem provável que não precise, né, bem fácil aí. Tô levando a tocha, né, galera, como de costume. Eu vou tentar explodir tudo agora, já peguei o macete, né, eu pensei que era igual o tambor do evento do navio, mas não é, né. A gente bateu uma vez, ele já explode, galera, então tem que ficar atento aí. Beleza, vamos lutear essa paradinha aqui, pegar umas tochas aqui, né, mano. Já tem uma aqui na verdade. Pegar o restante, beleza. Vamos atrair todo mundo aqui, e aí, mano? E a Elvis? É, galera, agora tá fácil. Sobrou dois ainda, né, mano? Deixa eu matá-la, rapidinho. E aí, Elvis, mano, muito fácil. Tranquilex, vamos abrir esse baú aqui. Veio, opa. Essa paradinha aqui, galera, acho que a gente vai trocar lá com um trocador, mano. Deve ter novas trocas lá, cara, porque tá dizendo aqui, ó. É, quando colocada no lugar certo, traz dinheiro para o dono. Pode ser trocada por algo de valor. Eu não sei se essa é somente a descrição, ou realmente vai dar pra gente trocar, né, mano. Deixa eu atrair essa galera toda aqui. É, não deu muito certo, não. Galera, falou pra eu pegar essa frutinha. Eu tô ligado, galera. Vou pegar aqui, vai. Muita gente falou, mano, devia ter pegado as frutinhas lá. Beleza. É, vamos abrir aqui esse baú. Tem mais alguém ainda? É, tem mais dois, só. A gente conseguiu, então, uma lâmpada e mais um peixe. Ó, mais uma lâmpada e mais um peixe. Beleza, mano. Tá tranquilo. Colocar a tocha aqui. Vamos atrair essa galera toda aqui, mano. Ah, agora foi em cheio, hein, galera. Agora deu certo. Uma lanterninha. Cordinha. Pegar tudo aqui que é importante pra gente. Beleza. Era bom se tivesse umas árvores de carvalho aqui, hein. Imagina que interessante. Ou uns cobre, né, mano, pra gente farmar aqui. Carvalho é difícil, mas cobre seria interessante. Acho que eu já peguei tudo, não foi? Aparentemente, galera, já completei os seis peixes aí. Peguei as últimas três lanternas que tinha pra gente pegar, né. Ó, uma. Duas. Deixa eu acender isso aqui. E três. É, galera, pegamos tudo, mano. Vamos voltar lá agora e ver o prêmio que a gente vai conseguir receber. Cara, gostei, mano. O evento é bem simples. É meio cópia do evento do navio, né. Dá pra ver isso. Mas, cara, é um evento bem tranquilo de se fazer. Principalmente pra quem tá iniciando agora no game, né. Gasta pouca coisa. Na verdade, gasta arma nada, né, mano. Não gasta nada de arma. Muito tranquilo. E compensa, cara. Agora vamos ver a premiação, né, galera. Se a premiação também compensa ou não, né. É, porque a primeira parte do evento da Mulan, cara, compensava só fazer as tarefas. Porque ficar usando a arma lá não compensava muito. Eu fiz porque eu tinha que gravar, tá ligado? Mas, assim, não compensava muito, não. Por mais que pegue a armadura e tal. Mas quem vai garantir que essa armadura vai ficar aí pra sempre pra nós, né. A Kepher sempre fica tirando nossas coisas. Beleza, vamos colocar o resto da lanterna aqui. Mais uma. Beleza, mais uma. E mais uma e completa. Completamos, galera, a lanterna aqui, né. Ó. Agora vamos servir o peixe aqui, né, mano. Completamos, cara. As tarefas todas completas, galera. Vamos ver aí que a gente vai ganhar. Ganhar um baú, né, como de costume. Eu acho que vai ter só uma missão mesmo, cara. Assim, não vai ter duas pra fazer. Pode ser que mude, né, as missões alternam. Mas não vai ter outra. Cadê o bichão aqui? O Big Yone in delay. Cadê ele, mano? O Big Yone bugado. Ah, não sei, não. Opa, é ele aí? É, não. Sumiu, cara. Estranho. Beleza, galera. Vamos ver o que a gente ganha aqui. Era de se esperar, né, mano. Vou jogar essas tochas aqui. Você acorda também. Ó, galera. Vamos rachar a cuquinha. Barra de alumínio. Bandagem. Bota, né, mano. Fio. Carvalho é interessante, né. Levar também. E só, mano. Só isso aí, galera, que a gente conseguiu. Não é coisa tão boa, não, mano. Foi pra vocês aí. Não é coisa que compensa muito. Tá fazendo sempre. Pelo fato de ser fácil, é bom, né. Pelo fato de ser fácil. Deixar aqui, isso aqui. Levar isso aqui. Beleza, galera. É isso aí, ó. Evento, então, é esse. A gente ganhou umas mixarias aí. Ganhou muita pouca coisa. Tomara que mude a tarefa, pelo menos, né, mano. E ganhe coisa melhor. Seria interessante pra gente enfrentar. Opa, idoso. Enfrentar o... Aquele... O Nian, né. Nian, que chama. Aqui. Seria interessante, cara. Né. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, mano. Finalizamos aí o evento. Deixa aquele like pra fortalecer. Um forte abraço. E vou nessa. Fui.